Então, pensando neste tema da crise ecológica em que nos encontramos no planeta e levando em conta que o modelo de compreensão da realidade que rege a perspectiva que o Buda está a propor tem esta noção que todas as ações têm consequências, todos os fenómenos têm a sua causalidade. Estão comigo? Depois, se repararmos bem, vimos, por exemplo, o Nobre Caminho, a proposta de caminho para o despertar da consciência, de levá-la da ignorância à sabedoria, é sempre levando em conta este modelo de causalidade, que há causas que propiciam certos resultados, que podem ser benéficos ou não benéficos, e a sabedoria é saber escolher as causas que promovem resultados benéficos e evitar as causas que vão promover resultados não benéficos. E como agimos, não é? E hoje, no nosso encontro ecológico, estava bem, uma das pessoas salientou bem o quanto nós temos que fazer, temos uma compulsão por fazer e o quanto isso, de certa forma, está embrulhado na nossa identidade. Dado que agimos, as nossas ações têm consequências e dá para ver que a crise ecológica em que nos encontramos resulta das nossas ações. Não foi o tal meteorito que caiu no Golfo do México desta vez, que alguém também disse esta tarde, nós somos um meteorito que está a promover a extinção das espécies e não está, assim, não é disparatado contemplar que estamos em risco de perder 50% das espécies atualmente com as quais convivemos. Então, não há dúvida que vivemos num universo onde as coisas se desdobram coerentes com a lei da causalidade, ok? Pelo menos, ok, depois se houver aqui algum físico quântico vai encontrar umas exceções onde as coisas se manifestam de uma forma aparentemente aleatória. Mas, na realidade a que nós atuamos, a causalidade é incontornável, ponto assento, não é? E a perspectiva de Buda está a propor, ok, essa causalidade atua a todos os níveis, material e mental, tanto ao nível da materialidade como ao nível da consciência. Por isso, a consciência também se rege segundo leis causais. Estados mentais de felicidade surgem, não é por obra e graça do divino. Sorry, aqueles que acham que é. É por obra e graça das ações que têm consequências, ok? E que ações mentais é que foram fomentadas e que resultados é que isso traz, sim? No treino do despertar, há três, quatro, três fatores, sim, três fatores que são dedicados a treinar a ação. A ação física e a ação verbal. Exatamente para que o ser humano possa alinhar as suas ações com este princípio universal da causalidade. Então, o treino de conduta ética é uma forma do ser humano se harmonizar a vários níveis. É esse nível mais abrangente que o ser humano passa a agir coerente com uma lei que rege o universo e passa a observar ou notar as suas ações, para que as suas ações sejam concordantes com essa lei, levando em conta que o ser humano age com um só propósito, contribuir para o seu bem-estar e felicidade. Eu sei. Quando começamos a cuidar da maneira como agimos e falamos, estamos a nos harmonizar com vários níveis de existência, estava a pensar no ser o mais abrangente, então, literalmente, está-se a alinhar com a lei que rege o universo, a causalidade. Então, levando em conta que quer estar bem e ser feliz, leva em conta que, bom, as minhas ações têm que ser concordantes com a lei da causalidade. Claro que depois há todo o processo de aclarar, mas quais são as ações que promovem felicidade e quais são as ações que promovem sofrimento. e já aí vamos. Mas, reparem, há outros níveis de harmonização que está aqui a acontecer, porque quando um ser humano começa a cuidar das suas ações, da maneira como age, como fala, como interage com o mundo, também está a harmonizar em termos sociais. Uma sociedade na qual os vários indivíduos têm sensibilidade ética é a fundação para uma série de coisas boas. vivermos com segurança, não sermos atacados à toa, prosperidade, porque uma vez que há segurança, depois as pessoas podem confiar nas trocas que fazem, que vão ser pagas perante os serviços e bens que estão a trocar. Se há prosperidade, depois quer dizer que há, em princípio, a pessoa já tem um bocadinho mais de tempo para não estar só a sobreviver, o que permite, depois, cultivar o sentido estético, as artes, a contemplação e por aí fora. Então, o sentido ético e a harmonização que permitam o nível social é uma fundação importantíssima também para a vida espiritual, para a vida cultural e por aí fora. E depois, em termos individuais, quando eu me alinho na minha ação e na minha fala com esse princípio de causalidade, eu também estou a harmonizar-me a um nível psicológico. Porque quando agemos com bondade e generosidade e simpatia perante o mundo, o que é que o mundo nos diz? És um gajo porreiro. É simpático estar contigo. O mundo espelha-nos, dá-nos uma enorme imagem de nós próprios de que é simpático estar com esta pessoa. Além disso, além disso, dada também a causalidade da consciência, o que é fato é que ações que emergem de uma motivação de generosidade, de partilha, de bondade, elas realmente têm um efeito simpático no próprio. Então, não só esta harmonização psicológica, é porque o mundo espelha-nos aquilo que há de bom em nós, porque agimos com essa bondade, e nós próprios colhemos o fruto dessas ações que foram motivadas por bondade, que nos deixam felizes. E qualquer pessoa que já fez qualquer coisa de simpático por outro, aquilo deixa um registro de harmonização, de bem-estar, porque cuidamos não só da nossa felicidade, como dos outros. Ainda por cima, porque há essa vantagem em termos emocionais e psicológicos, esta sensibilidade ética torna-se a fundação que permite desenvolver um caminho contemplativo. Porque se não nos harmonizamos a estes níveis que foram agora mencionados, porque as nossas ações, passámos o dia movidos por avidez e aversão e se transbordou na maneira como falámos e agimos, quando nos sentamos, aquilo que colhemos é consequência das nossas ações, essencialmente, não é? O estado de consciência que emerge na meditação espelha em muitos estados de consciência que foram antecedentes àquela meditação e muito que informaram a maneira como agimos e falamos. Então, o treino de sensibilidade ética é também uma fundação para o treino contemplativo. É que fica a questão, ok, está bem, quais são as ações que promovem bem-estar e felicidade e quais são as ações que promovem sofrimento e infelicidade? Parece que os preceitos de conduta ética propostos na tradição budista refletem como é que um iluminado ou uma iluminada, um ser desperto, passa por este mundo em termos de ação e fala. E foi como que assim um codificar, olha, uma pessoa mesmo desperta age desta maneira, uma pessoa mesmo desperta fala desta maneira. E mais importante do que ver só a ação foi o discernimento, sim, mas ações brotam de motivações, não é? Este corpo não age se não houver uma motivação para agir. esta fala, esta boca não se mexe se não houver uma motivação para falar. Então, a raiz das ações, em termos de serem eticamente louváveis ou não, reside na intenção, na motivação com que essa ação vai ser feita. Sim? E aqui vemos a causalidade a ser aplicada à conduta ética. As ações remetem para uma motivação. Há uma motivação que informou, que informa essa ação. Se dermos um passo mais atrás, também há aqui uma causalidade gira. E as nossas motivações estão intimamente ligadas aos nossos pontos de vista. Ok? Se eu tenho, se eu ouvir algo, o meu ponto de vista, a minha crença vigente, ouvir o que está a ser dito, acha que aquilo é válido, a motivação, a intencionalidade que eu tenho para com a pessoa que está a falar, aquilo que está a ser dito, é validado por esse ponto de vista. E eu estou receptivo, aberto e por aí fora. Estão comigo? Se o meu sistema de crenças, o meu ponto de vista, se é de alguma forma posto em causa, e com isso até a minha identidade, é posto em causa com o que está a ser dito, a motivação que emerge é completamente diferente. Sim? Então, as nossas, e levando em conta que os nossos pontos de vista podem se aproximar da realidade das coisas como são ou afastar, não é? Porque há pontos de vista que aclaram a situação e há pontos de vista que confundem a situação, distorcem ainda mais. Por exemplo, um assim muito vigente, para não usar, o que eu mais uso é a cor da pele. A crença que um ser humano pode ser determinado pela cor da sua pele. E eu calculo que nesta salta, eu digo, não, o valor de um ser humano jamais pode ser determinado pela cor da sua pele. Mas é um ponto de vista que informa imenso do nosso dia-a-dia e da forma como a nossa sociedade se organiza e interage. Correto? Então, pontos de vista informam motivações e motivações informam ações. Sim? Um ser que viva sem uma clareza quanto à causalidade, como sendo a lei que rege todos os fenómenos, tem um ponto de partida bastante distorcido, porque acha que a felicidade vai emergir sem compreender a sua causalidade. Estão comigo ainda? A noção da causalidade é absolutamente fulcral para agir corretamente no mundo. Digamos que, no entanto, nem sempre a pessoa tem muita clareza quanto à causalidade e logo também as suas motivações não estão tão claras quanto isso. Mas ter pelo menos um kit básico de linear de sensibilidade ética já ajuda. Ou seja, há certas ações que já identifiquei que se vou por ali, aquilo vai promover sofrimento. Vai-me desalinhar com o princípio da causalidade, por outras palavras, karma. Vai-me desalinhar com a proposta de uma sociedade justa. Vai-me desalinhar com a proposta de uma psicologia sã e vai-me desalinhar com o propósito de uma via da contemplativa. E é aqui que entram os preceitos. Os preceitos são guias, mas nunca podem ser levados preto no branco porque a complexidade do que é estar vivo nunca vai caber numa proposta de treino. Porque não é uma regra. Um preceito ético é uma proposta de treino de sensibilidade. Por exemplo, o primeiro, no seu mais literal, é não tirar a vida. Treina-se a não tirar a vida. É só porque isso é mesmo gritante. Porque quando, eu acho que para eu estar bem, ser feliz, tenho que tirar a vida, o outro ser, eu diria que é algo que está profundamente destruído na noção que essa pessoa tem de causalidade. Ok? Por trás do preceito, não tirar a vida é não promover sofrimento. Só que tirar a vida é assim a expressão mais extrema de uma ação que promove sofrimento. Sim? Estão comigo ainda? Agora, pensando agora na nossa situação ecológica, ok, no tempo de Buda podia ser, vou abster, matar a vaca, uma cabra. Nós já não matamos a vaca, nós literalmente não matamos, mas a maneira como que escolhemos comer é hoje em dia por motor de sofrimento em larga escala e um impacto ecológico enorme. Então, este nosso capitalismo precisa ser informado por uma consciência da causalidade dos fenómenos e que isso impacta, informa, a ação individual de cada um de nós. A maneira como eu escolho consumir, aquilo que eu escolho comer, impacta no sofrimento de outros seres e neste momento está a impactar no planeta inteiro. então há um, eu acho que o papel da conduta ética hoje em dia está, acho que tornou-se ainda mais evidente o quão importante é trazer consciência, a maneira como ajo e muito ao nível do consumo. Ok, eu já não mato. É verdade que, eu duvido que algum, provavelmente nenhum de nós nesta sala matou alguém. Tem? Provavelmente não. E é... que saibamos, pelo menos assim. Agora, indiretamente, estamos fartos de contribuir para tanto, tanto sofrimento. Então, a possibilidade de trazer consciência à maneira como consumimos, porque isso tem impacto nos outros, para não dizer todas as outras formas como agimos. Vamos mais um preceito. O segundo preceito tem a ver com a forma como tratamos posses e o cuidado de abster, de tirar o que não nos foi dado. Ou seja, não roubar. Ok? O planeta não nos foi dado. Nós, na melhor das hipóteses, somos guardiões, mas isto não está aqui para ser levado. Antes, pelo contrário. E aqui é, mais uma vez, as nossas ações têm consequências para um planeta inteiro. E como é que eu estou, mais uma vez, a consumir? A consumir tudo. Energia, roupa, tudo, na verdade, está a ter um impacto. E eu estou, cada vez mais, a querer cultivar lá em casa e para mim próprio, a consciência disso. Isto não é responsabilidade de governo nenhum. O como é que eu consumo. E o que é que eu estou a dar, a valorizar, como sendo importante? Hoje em dia, tenho a consciência que tudo o que eu consumo foi produzido exteriorizando os custos. Literalmente, roubando. Foi produzido roubando o planeta. Roubando as consequências que tem para a população que foi envolvida naquela porcaria para ser os salários mais baixos possíveis. Foi roubando o impacto que teve no planeta em termos ecológicos porque aquilo também foi extraído sem levar em conta os impactos que tem. Por isso, alguém roubou e eu estou a ser conivente com isso. Isso é responsabilidade minha. Não é de governo nenhum. Sou eu que tenho que escolher. Não ter a minha identidade embrulhada neste consumismo desenfreado. O terceiro perfeito é sobre a conduta ao nível da sexualidade e que vivemos tempos curiosíssimos. Vocês têm ouvido a quantidade de escândalos ao nível do abuso sexual? Mais, muito mais para o lado das mulheres do que do que infligido aos homens. e isto está a mexer cada vez mais e a pessoa se pensa ah, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu não conheço uma única mulher, uma única mulher que não tenha sofrido algum ato de abuso sexual, de invasão da sua pessoa por outro em que a principal motivação é algum proveito sexual. eu não conheço uma única mulher. Quer dizer consciência que as nossas ações ao nível da sexualidade têm um impacto enorme no como é que nos sentimos perante nós e o mundo e que não é inócuo. E vou só parar nesses três porque todos estes três têm a ver com sensibilidade ética. Isto foi pensado há 2.500 anos e que diferença que faria se tivéssemos mais sensibilidade a estes três níveis? Não promover sofrimento com as nossas ações não tirar aquilo que não nos foi dado com as nossas ações e cultivar um sentido contentamente no que diz respeito à nossa sexualidade porque isto poderia ser pela positiva então cultivar ações que promovem felicidade partilhar aquilo que temos que é o oposto tirar aquilo que não é nosso e uma sexualidade que promove contentamente em vez de promover insassibilidade já isto requer um imenso discernimento depois há quatro preceitos para a fala que eu não vou entrar neles agora e depois há um outro fator do treino que é um modo de subsistência que é conducente ao despertar que a maneira como a pessoa ganha a vida não põe em causa não tolda a qualidade da sua consciência eu acho lindo isto uma perspectiva do caminho espiritual que põe como um dos fatores de treino que a pessoa traga a consciência à maneira como trabalha porque a maneira como trabalha seja conducente a despertar a estar crescentemente mais ciente mais compassivo mais amoroso e já que passamos 60% do nosso tempo de vida adultos a trabalhar que eu acho que eu fico completamente bem esbacado 60% da vida adulta é dispendida a trabalhar não é importantíssimo que o nosso trabalho seja conducente com esse despertar não é? e para tal o trabalho tem que ser conducente com os outros três preceitos que foram ditos antes isso quer dizer também que o nosso trabalho vai cuidar do planeta que temos porque as nossas ações enquanto trabalhamos se forem alinhadas com os preceitos da ação de não promover sofrimento e não tirar o que nos foi dado o próprio trabalho também será promotor daquilo que traz felicidade e bem-estar não só a nós como nos outros isso quer dizer que há escolhas importantes a fazer no como é que estamos a trabalhar e que não são só as empresas sabe não é a culpa não é das empresas embora há certos grupos que a pessoa possa querer se questionar se vale a pena estar a trabalhar para eles e se lá trabalha porque por vezes é o que é possível e não como é que eu lá trabalho o que é que eu posso fazer para mudar estes ambientes então vou só terminar e ver se ainda tinha um bocadinho de tempo quase nenhum desculpem o que eu eu gosto do campo da ética é a possibilidade de utilizarmos toda a nossa vida em prol de consciências mais despertas ou seja que não é preciso estar a meditar não tem que da maneira como ajo e falo a cada instante tem um impacto muito direto da qualidade de consciência que trago ao mundo e que esta consciência pode ser cultivada não só na meditação mas exatamente trazendo atenção a maneira como estou agindo a falar e que hoje em dia isso impacta não só obviamente na minha bem-estar e felicidade mas por sermos tantos impacta no próprio planeta e na nossa sobrevivência eu fiquei espantado não só enquanto espécie o perigo não é só da extinção da espécie humana que há mesmo o perigo da extinção da possibilidade de vida no planeta isso é brutal quer dizer me assusta nós sermos varridos daqui para fora mas ok depois o planeta refaz mas a possibilidade de transformar isto em Vénus é enorme em Vénus superixte em Vénus então Obrigado.